A modernização administrativa passa hoje em dia pela tecnologia, embora não se resuma a isso. Mas as soluções tecnológicas podem mesmo simplificar a vida dos cidadãos a todos os níveis e também nas autarquias locais. Tudo isto foi discutido durante dois dias em Agda. Agda é um exemplo de uma cidade que aderiu às tecnologias para facilitar a sua administração. Os autarquias estão orgulhosos dos seus projetos e decidiram debater o tema nas jornadas de modernização administrativa que decorreram no mês passado em Agda. Debateu-se e elogiou-se o trabalho realizado nos anos anteriores, mas também se falou em novos projetos. Vamos também dar possibilidades que os cidadãos, os municípios de Agda, contactem por SNS. Como já foi dito aqui, já há mais telemólogos, portanto, professores, mas dar ao SNS o valor de um ofício, o valor de qualquer outra comunicação com a autarquia. Vamos privilegiar esse conceito. Já há alguns anos que nos habituámos a ver modernizações na administração pública. A internet tem um papel decisivo neste desenvolvimento e a burocracia tende a ser cada vez mais reduzida. O espírito simplex hoje está consagrado como uma marca irreversível da transformação da sociedade por projeção. Mas ainda há muita burocracia e falta saber se é que existe, é realmente necessária. Por outro lado, ainda existe uma tradição de décadas a acumular papéis administrativos. Este espírito de não assentarmos a relação entre departamentos públicos, a relação com os cidadãos, a relação com as empresas, no princípio da desconfiança, mas sim para mudarmos este paradigma cultural para um paradigma de identificação permanente de onde é que estão os obstáculos, o que é que é necessário ultrapassar, qual é a justificação desta ou daquela burocracia. Mas afinal, como vai ser a administração no futuro? Uma administração transversal partilhada em rede, todos os serviços integrados pressupõem essa colaboração em back office para o desenvolvimento do serviço e para a sua sustentabilidade, para a sua prestação contínua. Estão organizados na lógica da procura, o serviço é organizado para a procura, de acordo com o cidadão que o desespera obter, na lógica que lhe é mais conveniente. São serviços em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, particularmente no caso dos serviços online. A voz também é dada ao hotel. Estão abertos os canais de participação. Em Agda, as mudanças têm sido muitas. Primeiro, a criação do gabinete de apoio ao munícipe. Ultimamente, foram aplicadas as mais variadas tecnologias a favor das pessoas, como por exemplo esta plataforma de discussão pública. Acima de tudo, o objetivo é claro. A modernização permite o maior contributo ativo dos munícipes e assim as cidades preparam-se para estar cada vez mais perto dos seus habitantes.